Tô sempre acompanhado, tô com um monte de gente Que confia, acredita, assiste e sente Dando a volta por cima, encarando de frente Nós vamos fazer diferente Hoje é um novo tempo, já dizia canção A cada bom dia, tarde e noite da televisão A nossa vida segue, vem cá, me dá sua mão Juntos somos mais superação Porque juntos somos mais Fazendo bem e sempre na paz É assim que se faz Um novo tempo e isso é demais Porque juntos somos mais Fazendo bem e sempre na paz Com histórias e pessoas reais Porque juntos somos mais TVT, juntos somos mais TVT, juntos somos mais TVT, juntos somos mais TVT, juntos somos mais Tchau